Vamos lá, qual foi o fator motivador para a criação da tropa especial, especificamente a qual da Polícia Militar de Sergipe? Bom, é uma história bem complexa, né? Nós estávamos vivendo uma situação de violência no Estado e de mudanças estruturais. Nós tivemos um comandante-geral na primeira gestão dele, que foi um coronel do Exército, coronel Prudente, foi comandante-geral, e no segundo momento nós tivemos também o coronel Pedro Paulo, que foi o comandante-geral da Polícia Militar na época da criação. Então, eu sempre desejei poder trabalhar com operações especiais, né? Eu era uma pessoa apaixonada por essa área de operações especiais, mas eu queria que algo pudesse ser criado de forma diferente, que a gente pudesse criar algo que realmente atendesse as necessidades da sociedade e que nós fôssemos, de certa forma, o amparo, né? E sempre nós tínhamos, eu tinha aquele dilema, né? Quando a sociedade está em perigo, chama a polícia. E quando a polícia precisa de uma intervenção especial, chama uma unidade de operações especiais. Então, eu achava isso muito bonito, esse dilema, esse pensamento, né? E me fez fazer com que eu pudesse buscar essas inovações. E aí, a partir da conversa com o coronel Pedro Paulo, eu tinha esse desejo e ele dizia assim, eu vou lhe dar o apoio necessário para a criação de uma unidade de operações especiais. Mas antes de vocês desejarem ser operações especiais, vocês precisam buscar o conhecimento. Precisam, além de conhecer, eu tinha uma formação do Exército, eu fui oficial do Exército, então a parte operacional sempre falou muito alta para mim, né? O meu desejo jamais era permanecer na questão administrativa. Eu queria estar nas ruas, eu queria ir atrás de bandido, eu queria... Isso está no sangue já. Então, essa situação me fez levar a esta realidade de criar uma unidade de operações especiais. E eu tinha o apoio do comandante geral. Então, isso facilitou, porque com a chegada dele ao comando geral, na primeira gestão dele, porque ele foi comandante por duas ocasiões distintas, nessa primeira ocasião, ele me deu o desafio. Ele disse, crie, monte e eu vou lhe apoiar. E aí eu comecei a escrever, escrever muito o que seria uma unidade de operações especiais, o que a gente poderia fazer. E nesse caminho eu encontrei um grande amigo e uma pessoa que também não pode ser jamais esquecido, que se chama doutor José de Franca Foz, delegado de polícia, ex-oficial do Exército Brasileiro, que se sobrou a ideia da formação de uma unidade de operações especiais. Ele era delegado na Polícia Civil e foi oficial do Exército durante nove anos. E aí nós nos conhecemos e nós tínhamos essa paixão por algo de operações especiais. Nós queríamos criar algo para atender a sociedade, que não fosse aquelas ações cotidianas. Nós queríamos algo mais, que os policiais pudessem ser treinados, que os policiais pudessem ser capacitados, e estar em condições das grandes operações que já começavam a ocorrer em Sergipe, que a violência já começava a sinalizar naquela época. E aí nós tínhamos a necessidade. Então, junto com ele, sentamos e buscamos o primeiro curso de operações especiais no estado de Sergipe. E aí vem a primeira grande novidade para todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos acompanhando, que a grande maioria às vezes não conhece da história do COI. Oscar, Echo, Papa, prossiga na missão.